Acompanhe agora as emoções do capítulo 17 de Tereza. Mariano cozinha. Tereza sente saudades do frango de Berta. Ramon suspira pela falecida e tem uma ideia. Tereza deseja que Mariano seja um médico renomado. Ele planeja comprar um carro e ela se anima. Mariano informa a amada que deseja comprar um táxi. Tereza odeia a ideia. Paloma conta pra Florencia que viu a rival com outro. Ela admite que não conseguiu confrontar a inimiga. Florencia sugere que a prima desmascare a rival. Tereza tenta desestimular Mariano nessa ideia de táxi. Ele ressalta que tem que trabalhar e ela quase o fuzila. Mas desconversa. Paloma acha que Arthur é feliz. Florencia afirma que ele é feliz então com um par de chifres na cabeça. Ela exige que a prima abra os olhos do pretendente. Florencia deseja que a loira reate com Arthur. Paloma decide evitar o sofrimento do suposto chifrudo. Florencia reitera que o professor é um trouxa. Tereza chega na mansão e Arthur a cumprimenta. Ela decide usar a biblioteca e deixa Arthur animado. Eles conversam sobre Luísa. Genoveva exige que Rubens se afaste de Tereza. Ele a chama de dramática. Genoveva detona Tereza e Rubens manda a chata calar a boca, afirmando que não tem nada com a garota porque ela é protegida de Arthur. A dondoca fica surpresa. Rubens tenta dispensá-la e ela conta que Tereza quis usá-lo. Rubens descobre que caiu em uma arapuca da descarada. Tereza afirma pra Arthur que não quer incomodá-lo. Ele informa que Rubens deu um basta em Aida e garante que sempre vai defendê-la. Pablo desabafa com Johnny e eles conversam sobre Hugo. Pablo sofre com a internação. Johnny tenta animá-lo. Pablo não se conforma com sua situação. Johnny se emociona. Tereza procura Rubens e ele exige uma explicação dela, até chacoalhando-a. Ela não entende nada. Rubens ressalta que Tereza só quis provocar Aida, mas Tereza nega e se faz de vítima. Ele avisa que não é ingênuo. Tereza afirma que está disposta a confrontar Aida, mas Rubens a detém. Rubens ameaça Tereza, mas ela ressalta que só o vê como um amigo. Rubens insinua que a garota não é inocente. Ela avisa que não gosta de velhotes que estão com o pé na cova e deixa Rubens sozinho e se mordendo. Mariano procura Armando e dá dinheiro pra ele. Isso é para acalmar Gema. Armando afirma que já está pagando a agiota. Mariano recupera o anel e deseja presentear Tereza. Armando estimula o genrinho. Johnny aparece e conta para todos que Maria caiu e está imóvel. Raul e Paulo chegam no bar. Eles veem Aida. Logo, Raul cumprimenta Ivone. Aida tenta se reconciliar com Paulo. Johnny e Mariano cuidam de Maria. Paloma tenta falar com Arthur, mas Lena impede. Luísa aparece e Lena conta o que aconteceu pra patroa. Paloma fica surpresa ao rever Luísa. Luísa despreza Paloma. Maria vai ao hospital e Johnny a ajuda. Ela tenta conquistá-lo até nessa hora horrível e percebe que ele não a suporta. Ele fica numa sinuca de bico e conta que Pablo o fez refletir. Johnny decide então superar a morte de Rosa. Luísa exige que Paloma saia da vida de Arthur. Júlio não consegue acalmar Luísa. Paloma segue disposta a expor Tereza. Júlio acaba falando que Arthur não voltou a se casar e Paloma quase infarta. Armando levanta o ânimo de Tereza e eles se abraçam. Luísa admite pra Paloma que Arthur realmente está solteiro e a loira fica morta de ódio ao perceber que foi enganada por Tereza. Luísa humilha Paloma. Júlio percebe que falou demais. Tereza mostra seu vestido novo pra Joana. Tereza inventa que foi presenteada por Luísa e deixa Joana animada. Elas divergem sobre Regina. Tereza conta que Mariano conseguiu recuperar o anel. Roberto surge bêbado e Tereza fica chocada. Roberto ressalta que Joana foi uma indecente. Tereza defende a Dinda e Roberto sofre com o desamor de Joana. Ele cai. Joana expulsa Roberto de sua casa. Luísa expõe seu ódio todo pra Paloma, que não consegue se reconciliar com ela. Luísa ressalta que foi rejeitada por Paloma e conta que Arthur ficou depressivo e quase virou uma alcoólatra. Paloma chora e Luísa a culpa por toda a tristeza que Arthur passou. Paloma se arrepende pelo que fez, mas Luísa não compra e avisa que ela não vale um centavo. Paloma pede perdão e Luísa não perdoa. Luísa reitera que venera Arthur e relembra que Paloma não o apoiou na hora que ele mais precisava. Portanto, Arthur jamais vai desculpá-la. Instantes depois, Luísa conta pra Tereza que Paloma descobriu a verdade e admite que ela ainda não confrontou Arthur. Tereza sugere que Luísa não fale nada pro irmão. Paloma não consegue parar de chorar e ressalta que perdeu Arthur pra sempre. Florencia tenta ajudá-la, mas ela segue aos prantos. Mariano prepara uma surpresa pra Tereza, que segue saltitante. Ela percebe que ele é muito brega. Mariano mostra um frango pra Tereza e ela fica emburrada. Mariano reitera que eles sempre vão ficar juntos. Ele a beija e se declara. Ela o corresponde e os dois trocam juras de amor. Mariano pede pra Tereza fechar os olhos. E não é um frango dessa vez, e sim o anel. Tereza fica encantada. Mariano reitera que eles vão prosperar juntos e ressalta que ela é o seu alicerce. Mariano coloca o anel no dedo da amada e ela volta a chorar. Tereza agarra o amado. Rubens seduz a esperança e ela avisa que precisa voltar ao hospital. Rubens levanta a esperança e ela conta que começou a trabalhar. Ele se estressa e exige que ela largue logo o emprego. Esperança avisa que precisa ganhar bem e Rubens a manipula. Tereza propõe um brinde a Mariano. Ela segue disposta a devolver cada humilhação que sofreu. E Mariano não gosta desse papo, pedindo só pra ela não dar bola pros demais. Mariano afirma que os dois não devem se importar com os outros. Tereza reflete. Ele avisa que a chama do amor não pode apagar. Tereza garante que jamais vai amar outro. Tempo depois, Tereza comenta com Mariano que Rosa partiu há três anos. Ela o convida pra missa da falecida. Mariano conta pra Tereza que tem plantão no hospital. Ela fica irritada e ele ressalta que ela só passa muito tempo com Arthur. Os dois discutem. Rubens convida Arthur pra um jantar e ele aceita. Rubens admite que segue com suas aventuras. O professor descobre que o infiel continua iludindo esperança. Arthur admite pra Rubens que o entende. Rubens estranha e Arthur confessa que está apaixonado por uma novinha. Rubens sugere que o amigo abra o coração e acaba descobrindo que Arthur ama Tereza. Tereza entra em cena e surge um clima entre ela e Arthur. Rubens só observa. Tereza percebe que Arthur está desconcertado. Marisa e os demais celebram a melhora de Pablo. O garoto não deseja voltar para o hospital. Os pequenos encontram uma carta de amor. Logo brincam com Johnny. Todos desejam que Esperança arrume o namorado. Ela despista a família. Arthur pede pra Tereza resolver seus assuntos. Ela segue eficiente e mostra suas notas pro professor. Ele ressalta que ela é a melhor aluna do curso. Tereza relembra que faz de tudo para orgulhá-lo. Rubens se retira. Arthur deseja pagar um salário pra Tereza, mas ela não aceita. Joana e Regina voltam a conversar. A lavadeira comenta com a comadre que Armando sempre agrada Tereza. Regina insinua que não gosta de Luísa. Joana defende Luísa. Regina revela que Armando continua dando dinheiro pra Tereza. Enquanto isso, Armando segue fazendo negócios com Gema. Ele conta que está atrasando o aluguel. Gema volta a pressioná-lo e insinua que pode contar tudo pra Regina. Esperança age de forma aérea. Maria perturba Johnny e ele conta que vai à missa de Rosa, deixando a namoradinha irritada. Ela relembra que os dois estão namorando, mas Johnny admite que jamais vai esquecer de Rosa. Maria termina com Johnny. Rubens chega no apartamento e procura Esperança. Rubens encontra uma carta e lê o relato de Esperança. No bilhete, ela relembra que ele ainda não se divorciou e rompe tudo com ele. Rubens amassa a carta. Ainda conta pra Paulo que Sérgio e a noiva vão casar. Ela deseja ir pro altar com o Playboy, mas ele a evita. Os dois não chegam a um acordo. Rubens liga pra Esperança e ela não deseja vê-lo, mas ele exige que ela o encontre. Eles então marcam o encontro. Rubens segue cuspindo fogo. Armando e Regina prestam homenagens à Rosa. Ela fala com o retrato, enquanto Teresa ressalta pra irmã que segue lutando para alcançar seu objetivo. Mariano aparece e decide levar todos para a igreja. Teresa recua e agrada Mariano. Ele ressalta que não gosta de brigar com ela. Teresa exige que Mariano pare de ser taxista. Ele conta que precisa ganhar bem e Teresa informa que quer logo casar. Mariano fica nervoso e Teresa ressalta que ele não tá progredindo. Mariano rebate as acusações e percebe que Teresa só tá interessada em dinheiro. Ele deduz que vai ser trocado por um ricaço logo logo. Mariano pressiona Teresa e ela avisa que não soube se expressar. Teresa cita as qualidades de Mariano. Ele deixa isso pra lá e afirma que ainda tem um longo caminho pra percorrer. Ela planeja seu futuro. Teresa pede pra Mariano fazer de tudo pra tirá-la da vila. Ela conta que pode receber um salário de Arthur. Mariano promete dar dinheiro pra Teresa e a deixa contente. Eles selam essa discussão com um abraço. Aida e Paulo andam pela faculdade e Teresa aparece. Aida volta a provocar a rival, ressaltando que os brincos dela foram comprados na feira de domingo. Paulo aborda Teresa e pede a ajuda dela. Teresa ressalta que ele é um preguiçoso. Ela relembra o pleiba que já o ajudou. Paulo convida Teresa para ir à sua casa pra que eles realizem um trabalho. Ele deseja enganar Aida e Teresa aceita o convite. Ela insinua que está precisando de um HD externo. Teresa liga pra Arthur e avisa que não vai poder comparecer ao trabalho. Arthur despreocupa Teresa e eles se elogiam. Johnny aborda Maria e ela avisa que não vai competir com uma morta. Aida e Genoveva conversam. Elas divergem sobre Paulo. Teresa chega na casa do Playboy e ele avisa que não a esqueceu. Paulo dá um beijo em Teresa e leva uma bifa na cara. Ele não entende nada. Teresa informa que eles não vão voltar a ter uma relação e Paulo quase morre de ódio. Ela inventa que não namora com Mariano e o deixa um pouco mais feliz. Paulo confessa que não pode brigar com Genoveva porque ela o sustenta. Teresa ressalta que o mimadinho é um fantoche nas mãos da mãe. Teresa afirma que seu lema é tudo ou nada. Mayra planeja esconder suas 29 rugas. Genoveva admira a amiga. Mayra conta para a colega que já está na menopausa e as duas ficam preocupadas com a velhice. Rubens e Esperança se encontram. A Sonsinha afirma que está infeliz. Rubens exige que Esperança não o deixe e a manipula. Esperança ressalta que está com uma vida incompleta e informa que quer ter filhos. Rubens não se agrada disso e avisa que filhos dão muito trabalho. Mas Esperança não dá para trás. Rubens a segura e inventa que Mayra está morrendo. Genoveva deseja que Paulo cuide da imobiliária e ele gosta da ideia. Genoveva sugere que Paulo se case logo com Aida. Paulo despista a mãe e Genoveva exige que ele leve Aida a sério. Teresa e Joana pensam em Rosa. Elas também conversam sobre Mariano. Teresa conta que Mariano não quer mudar de vida. Joana percebe que a afiliada está impaciente. Joana convida Teresa para viajar e ela deseja conhecer o mundo. Mariano aparece e promete à namorada que eles vão para Paris. Teresa conta para Mariano que será surpreendida por Aurora. Mariano segue irritando a amada e ela relembra que Aurora sempre gostou dele. Ele fica sem jeito. Mariano beija Teresa. No dia seguinte, Mariano chega na universidade e dá de cara com Aurora. Eles se cumprimentam e ele elogia a beleza dela. Aurora conta que acabou de voltar para o país. Eles conversam sobre como a vida andou nesse tempo. Mariano convida Aurora para tomar um sorvete e ela aceita. Rola um flerte. Arthur revela para Teresa que Luísa e Júlio terminaram de forma amigável. Ela lamenta. Arthur ressalta que Teresa é uma romântica e ela avisa que sonha com um amor. Arthur deseja saber se Teresa tem namorado. Aurora conta para Mariano que vai procurar Teresa. Mariano conta que Pablo está melhorando. Aurora deseja visitá-lo. Teresa inventa para Arthur que não tem namorado e ele estranha. Teresa ressalta que se dedica ao estudo e ao trabalho. Ela insinua que é perseguida por Mariano. Arthur fica encantado com o papo da sedutora. Mariano e Aurora chegam na vila. Pablo reencontra Aurora e a abraça. Ele desabafa. Esperança sai e Pablo conta que detesta os remédios que toma. Ela celebra a cura dele. Pablo revela que foi atendido por Mariano. Mariano conta para Aurora que ganhou um presente do pediatra. Aurora brinca com Pablo e também escuta o coração de Mariano. Aida vai à casa de Paulo, mas não o encontra. Ela vê o brinco de Teresa no chão e fica furiosa, deduzindo que a bruaca esteve na residência. Aurora confessa para Mariano que nunca quis ser médica e ele sugere que ela mude de curso. Aurora informa que não quer contrariar o pai, mas ele a aconselha. Mariano revela que comprou um táxi e logo beija a bochecha de Aurora. Pablo pede para Aurora sempre visitá-lo. Arthur ressalta que Teresa é a melhor amiga de Luísa. Ele deseja dar um apartamento para a irmã. Teresa ajuda Arthur e os dois decidem procurar a nova casa de Luísa. Teresa se insinua para Arthur.